Olá pessoal, tudo bem? Por aqui o diretor Elia Júnior e estou de volta com mais um vídeo que mostra o dia a dia dos nossos policiais. Mas antes de começar, gostaria de comunicar a todos que sou candidato a deputado federal por São Paulo e quero contar com o apoio de todos vocês, para que juntos possamos melhorar a segurança da nossa população, melhores condições de trabalho para os nossos policiais e guardas e principalmente a atualização do nosso Código Penal. Então, conto com a sua ajuda, divulgue para os seus familiares, para os seus amigos e principalmente nas suas redes sociais. Agora, vamos ao vídeo. Acompanhe o canal, acompanhe o filme, estou esperando até hoje o 2. Olha lá, estou esperando até hoje o 2. É mesmo, tem muita gente esperando, cara. Inclusive o alemão está esperando para sair da cadeia. Gente, tira ele da cadeia ou deixa ele? Música 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 Não tinha convido pra atravessar um bar aqui, nadando aqui Música Música Ele deu as contas de quantas vezes eu assisti o Rota Romana. É mesmo? Ele deu as contas. Só tenho um a agradecer, parabéns ao diretor pelo trabalho. O GCM, também, pelo trabalho. Ele agradeceu a população do Guarujá. E até me emociono, porque é gratificante. Muito obrigado a todo mundo aqui. Até mesmo o Alemão. O filme da Rota. Gratificante isso aí. Só quero agradecer ao diretor pelo trabalho. Me inspira a cada dia pelo assistido dele. A disposição também. E ser totalmente gratificante. Diretor, muito obrigado. Tudo aqui. E assim chegamos ao final de mais um vídeo que mostra o dia a dia dos nossos guerreiros. E antes de finalizar, gostaria de pedir o seu apoio e o seu voto no dia 2 de outubro para deputado federal. O meu número é o 7090. Se puderem, indique para os seus familiares, seus amigos. Coloquem nas suas redes sociais para que juntos possamos fazer um dos melhores mandatos que já tiveram até hoje. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Diretor, Elia Júnior. Tchau, tchau. Tchau.